A multiplicação e a divisão são operações inversas que têm muito a ver uma com a outra. 5 vezes 2, eu posso entender como sendo uma série de adições do 2 por ele próprio. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 2. Isso vai dar, claro, 10. A divisão, ao contrário da multiplicação, é uma série de subtrações. 10 dividido por 2, olha só, isso vai ser a mesma coisa que o 10, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Quando eu tiro 2 5 vezes aqui, do 10, eu estou fazendo, na realidade, 10 menos 10, que vai dar zero. É o resto zero. E como eu tirei 5 vezes o mesmo número, 10 dividido por 2, então vai dar 5. Impressionante. E agora que você deixou o seu like, vamos entender que...